Vai estar rolando aqui, pô. Morteiro Skol 360. A rocha. Aeroica. Bota a cabeça, Marco, a cabeça, Marco. Bota aí, pô. Bota aí, frio. Bota aí. Bota aqui. Ele é para cima. É, né, de mato. Ele é para cima. É, olha aqui, ó. Ah, ele morreu. Música Vai pra lá, amor! Vai pra lá! Vai pra lá, amor! 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 Vai pra lá, amor!